E o número de feminicídios cresceu 73% em 5 anos no estado do Rio. Na maioria dos casos, o suspeito é o ex ou próprio companheiro das vítimas. Hoje, o corpo de mais uma mulher vítima desse crime foi encontrado enterrado no quintal de casa na zona oeste da cidade. Essa foi a última vez que Elizabeth Lopes da Silva, de 42 anos, foi vista. As imagens são do dia 4 de julho. No canto da tela, de cabelo preso, Elizabeth estava saindo do trabalho por volta de 5 da tarde. A filha dela, Thais da Silva, no mesmo dia, denunciou o desaparecimento. O corpo de Elizabeth foi encontrado pela própria filha, enterrado no quintal da casa do ex-companheiro. Eu sabia que ele estava mentindo, olhei na cara dele, não sabia. Enquanto eu falava com ele em cima, ela já estava morta embaixo. A polícia civil apurou que os vizinhos do ex-companheiro escutaram muitos gritos vindo da casa. A vítima já tinha feito um registro de ocorrência contra ele. Elizabeth contou que tinha sofrido uma ameaça. Era um barulho de luta corporal e diversos xingamentos que perduraram por horas. A Elizabeth, às duas da manhã, enviou um áudio para sua filha, com voz de choro, perguntando se ela podia falar. Elizabeth não é a primeira vítima desse crime em 2022. O número de feminicídios cresceu 73% nos últimos cinco anos. Na maioria dos casos, o companheiro ou ex é suspeito pelo crime. Somente essa semana, um outro caso também foi registrado na Zona Oeste do Rio. Marciele Araújo, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Rio das Pedras. Segundo a família, ela morreu por sufocamento após uma série de agressões. A família contou ainda que Marciele vivia um relacionamento conturbado e já tinha sido ameaçada e agredida pelo companheiro Glauber Barros e chegou a denunciar a polícia. Glauber foi preso e confessou o crime. Bom, e na tarde dessa sexta-feira, a prisão em flagrante de Glauber Barros, de 29 anos, foi convertida em preventiva.